Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal Revista Fá, lista com 100 melhores escudos de clubes, inclui Chávez, Fluminense, Palmeiras e Vasco do Brasil. 442 divulga relação com emblemas de todo mundo em ordem alfabética. Em ranking definido, 4 brasileiros aparecem entre os citados. A revista inglesa 442 publicou nesta quinta-feira uma lista com 100 melhores escudos dos clubes de futebol de todos os tempos. A relação tem dezenas de gigantes europeus, mas também inclui times sul-americanos, sendo 4 brasileiros, Chapecoense, Fluminense, Palmeiras e Vasco. Não se trata de um ranking de 1º a 100. A lista é organizada em ordem alfabética. A Chapecoense, desta forma, é o primeiro time brasileiro a ser citado. A revista afirma que o escudo já era adorável antes, mas cita como diferencial a adição de uma estrela na letra F do escudo na memória das vidas perdidas na tragédia aérea de 2016. Depois aparece o Fluminense com elogios à fonte usada na sigla FFC. O Palmeiras surge com citação às estrelas que saltaram em direção ao espectador. E o Vasco é incluído por seu escudo elogiado pela referência histórica à relação com a colonização portuguesa no Brasil. Entre os gigantes europeus ainda aparecem a lista Ajax, Arsenal de 1936 a 1949, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Liverpool, Manchester United de 1970 a 1973, Porto, PSG de 1992 a 1996 e Real Madrid. Além dos brasileiros, outros dois times da América do Sul estão na lista. Os argentinos Boca Juniors, New Boys, São Lourenço, o chileno Colo Colo e o venezuelano Estrela Roja. Confira os 100 escudos da lista à Europa. São Paulo Contemporajosa. São Paulo里, atemos todos os três. São Paulo Estrela Roja, Salazar e Sol affaleceram no Brasil. São Paulo Contemunis com o site da América do Sul e Snowнь, as Sasqu § Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti